Vamos, vamos, vamos! Vocês vão acabar com as coisas do meu... Lógico. Paulo Peruca, temos aqui um menino que ousou sonhar. É isso mesmo que eu tô vendo? É verdade, ele que caça sonhos como se fossem borboletas, não é verdade? Temos aqui ele que atualmente é jogador do Magnus Futsal. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Chico. Tudo bem, Paulo. Quando eu tô no programa de vocês, eu fico em choque, mano. Mas eu fico feliz de ser convidado de duas pessoas ilustres. Vamos direto ao assunto. A série Vai Pra Cima Fred está rolando todo domingo, onde o Fred virou jogador de futsal profissional pelo Magnus. Treinamos pra caramba a semana inteira, então hoje foi mais pra dar uma soltada pra descontrair, pra gente chegar bem pro jogo contra o Kiko. Todo mundo preparado, descansar bem a tarde, que hoje temos um caminhãozinho pra descarregar aí. Fredão, a palavra é sua. Não, pô, que eu traga sorte aí pra essa temporada do Magnus, e se a gente conseguir levantar um troféu e eu fizer parte disso, pô, vai ser... Já tô vivendo um sonho aqui com vocês, vai ser um sonho mais especial ainda. Isso aí, meu irmão. Você é o cara. Tamo junto, tá? Vou te falar que não foi fácil falar nessa hora aí não, viu? Porque eu tava com muita vontade de chorar o dia inteiro, porque tá com esse gostinho de que tá acabando, mas consegui segurar, e... E é isso. Deu tudo certo. Nos vemos daqui a pouquinho. Paulo, eu não tô entendendo. O que você tá com esse cenário de fundo? Eu tô com isso aqui porque eu tô... Que eu tive que montar um monte de coisa no meu quarto, mas eu preparei um fundinho especial pra esse vídeo que a gente fez. Pronto. É um vídeo que vai levar a gente pra cá, né? Pro tapete vermelho? Exatamente. Vamos lá, Henrique. Pra você que tá acompanhando a série, você sabe que os argentinos do River Plate chegaram até Sorocaba, teremos um confronto entre Magnus e River. Então, a gente resolveu descobrir onde eles estavam hospedados, tacar rojão pra desestabilizar os caras. Vamos ver como é que foi essa história. Pra vocês que estão acompanhando a série do Fred, o que acontece? A gente tá na Arena Sorocaba, onde o Fred jogará amanhã. E a gente quer fazer uma paradinha diferente pra dar, tipo, meio que uma balangada no time adversário. Vem aqui, você. Seguinte, o que a gente tá fazendo? Vá ver. Você precisa descobrir... Você precisa descobrir com o cara do Magnus, que tá ali atrás. Onde é o hotel do outro time. Ele deve ter amado um pouco fazer isso, né? Quem não vem fazer essa cade, não sabe que a ideia foi sua. Eu acho um absurdo isso que você quis fazer. E não é permitido. É totalmente contra... A gente vai fazer um negócio que não pode em Sorocaba. Não pode. São quase quinhentos tiros... Para! Para! Cala a boca! Não fala! Meu irmão, beleza? Um dia eu vou perguntar uma vez. Sabe dizer aonde que o adversário tá? O Felp tá? Os caras tão no hotel Dan In. É pertinho daqui. Tá do quê? Dan In. Dan In. Mas é longe daqui? Não, pertinho. O Magnus fica em outro lugar, né? Fica. O adversário tá lá. É longe, né? De onde o Magnus fica pro... Sim. Bom jogo pra nós. É longe. Quanto tempo que é até o hotel dos malucos pra levar a rojãozada? Até o hotel... Pra ficar em choque! Você tá ligado que se chegar a polícia, alguma coisa, eu vou falar... A culpa é do imbecil ali. Eu vou fazer assim. Vai chegar pra mim. Eu sei que vai. É lógico, a ideia é sua. Eu que comprei. É lógico. A ideia é sua. O cara chega a semana inteira e fala assim... Então, que que serve de gente fazer de tal coisa? Eu falo assim... Eu acho que você tem cheddar na te**a. Não, mas assim... Você sabe na cadeia o que que eu viro, né? Vira o quê? A namoradinha, né? Não, ó. Vamos ser agora. Sem brincadeira. É... A gente tem que fazer o bagulho em rápido pra pano, né? Tá, percebe? Pausa. Esse cara tá louco, mano. A gente vai fazer uma paradiinha aí que não é tão legal. É compacto pra quem vê, é gigante pra quem es*****. Então assim, se a gente precisar, você deixa a menina ligada, qualquer coisa fica mula. Dali a gente já vai embora, pelo amor de Deus, mano. É... O que é ali, ó? O que é ali, ó? Onde está o sinto? O que é ali, ó? O nosso moleque correndo ali. Eu tô parecendo uma criança, cara. São duas horas da manhã. Mano, vocês estavam muito retardados mesmo. O Daniel tem 40 anos. Pelo menos ele não faz vídeo demais, a sobrevenda. Eu tô acreditando que essa pauta foi criada. Te juro. Filma os caras ali, ó. Olha o que você tá fazendo. Agora, bateu nervosinho. Não, não, não. Tira a caixa aqui, Paulo. Meu Deus. Calma, calma. Meu irmão me diz como você sentei, vendo o Magno jogar. Capita Aline, Ricardinho vacilou, o prédio vai te mamar. Au, 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 au. Au, 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 au. Uau, 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 uau! Vamos jogar com raça e com coração. É o time do cachorro e da raçaoão. Para de deboche, Sorocaba é melhor que Bariloche. Para de deboche, Sorocaba é melhor que Bariloche. Eu acho que era a polícia, velho. É a polícia? Não é. Ai, que c***! Agora f***. Essa c*** que tá filmando. Abaixa aí. Ou deixa. Ou deixa mais migué. A cidade de Sorocaba e suas belezas naturais. Vai, solta uma caixa de fogo. Não, não. Mas solta ou fala um evento. O evento mais aguardado do planeta. A cidade de Sorocaba. Que é a polícia. Passe, 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 passe. Passe, 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 passe. Agora é agora, é agora. Meu Deus! Olha o Chico, mano. Mano, não acende. O apresentador em choque, querendo fugir. Ai, 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 ai. Ota, ta, ta! Vega, pega! Ai, 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 ai. Ai, caz! Ai, caz! Vai, cara! Vamo! 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 Vamo, cara! Vamo! 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 O Chico já tava na mão! Vamo! Vamo! Olha, mano! Que porra! Meu Deus! Meu Deus! Vamo! 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 Não, Amorim, vamo! 20 pras 3 da manhã! Você falou que era rojão, que não era falcuchão de pizza! Esse cara! Bum! Mano! Eu achei muito legal isso, cara! Ó! Pra você ver! Se isso deu certo! Se o time adversário do Freire foi atrapalhado! Não perca a série! Vamo ver quem ganhou, né? Se o time do Freire já levou a melhor! Com a responsabilidade que eu tenho, primeiro eu tenho que falar! Não pode! Totalmente ilegal! Os fogos de artifício! É ruim para os animais! Mas vai na sequência aí eu tiro aqui! Mano! Foi da hora demais, mano! Que isso, velho! Muito da hora, mano! Que isso! Vocês foram muito gênios! É da hora! Porque assim, eu já aprontei! Já fiz umas merda na vida! Dá uma adrenalininha que não cabe, né? Então tipo, mano! Dá pra ver na cara de vocês! Dá pra ver que vocês estão com uma expressão totalmente diferente da que vocês estão habitualmente! Só um detalhe em relação aos fogos, né? Eu tô narrando os seus jogos, né? Na série e no dia seguinte eu fui narrar o jogo! E aí eu cheguei lá na arena o jogo! E aí antes de começar a narração, antes dos times entrarem em campo, né? Eu tava falando com o diretor da série, ah, porque ontem a gente gravou! Foi super legal! A gente tá fazendo uns conteúdos paralelos! Você não sabe! Ontem, às duas horas da manhã, a gente soltou o rojão no hotel dos argentinos! Aí ele, ah, foi você que fez isso? Aí eu falei assim, não só eu, mó galera! Foi legal demais! Não, cara! Porque o técnico do River Plate chegou aqui reclamando, falando que era uma falta de respeito ter feito isso com eles! Aí eu falei assim, ah, aqui não tem brincadeira não! Aqui é torcida! Mas a gente só vai saber se desestabilizou ou não o time argentino esse domingo! E é evidente que foi a primeira vez que o Paulinho foi um menino mau elemento na vida! Dá pra ver uma adrenalina que ele nunca passou na vida! Foi muito legal! Assim, o pessoal que tá assistindo, mano, jamais façam isso! Tínhamos profissionais da pirofagia, né? Não, inclusive tá, a gente encontrou uma brecha na lei que dizia que se um brother vira jogador profissional, você pode fazer isso! Pelo brother! É verdade! Passado isso, vamos ver então o que a gente fez e a gente contou com duas ajudas muito especiais! Pessoal, olha onde eu tô e olha com quem eu tô! Oi, boa tarde gente, tudo bem? Eu tenho uma missão pra você! Tá bom? Que missão! Seu filho é um jogador de futebol agora! Certo! Antes de entrar no estádio, o que que tem aí na porta? Tem os guardas! Tem os guardas! Tem comida! Sim! Né? E tem também um monte de gente que fica vendendo coisa, né? É! Tem fãs que não assistiam o jogo dele! Então se eu fosse fã, nada mais legal seria do que eu chegar no estádio onde o meu ídolo vai jogar e poder comprar coisas dele na porta! Certo! É, né? Ixi, tô entendendo! Cê tá entendendo? Já tô chegando lá! Então eu tô com você e com a Gabriela aqui pra gente pegar coisas do Fred pra vender na porta do estádio em Sorocaba, o que que cê acha? Não sei se vai ser muito legal ou não! Se você acha que vai ser legal, você acha que ele vai ficar bravo? Ah, vai! Vai? Ele vai ficar bravo! Mas isso pode ser engraçado, não pode? Não sei! Eu acho que não! É o mesmo nome! Você tem que pensar nos fãs dele! Não! Não pode! Imagina vender as coisas do Bruno! Vender! Não poderia vender! Mas se fosse falar, dá! Aí sim! Ele vai dizer assim, vender minhas coisas! Eu nem preciso de que venda minhas coisas! Ó, mami! Foi bem! Então vamos pegar as coisas dele! E dar! E dar! Aí sim! A gente pode dar a chuteira do Cristiano Ronaldo e a chuteira do Falcão! Nossa! Mas vai ser uma briga bonita! Cê não acha que pode ser legal? Não! Ele vai ficar feliz, né? Gabi, me leva lá no quarto dele pra gente pegar umas coisas! Vamos lá! Dois aninhos sem trocar ideia! Algumas coisas que é bem característica dele, né? Hum! Tem a camiseta que ele fez a inscrição do programa! Coisas que toque nele! E que ia ser muito difícil alguém ter igual, né? É verdade! Então essa é uma boa pra dar, né? Ah, com certeza! Gente, cê é uma palhaça! Mais uma aí! Agora tem que levar um tênis, né? Um tênis, né? Olha, minha mãe desgraçada! O do Cristiano Ronaldo? Será? Tô brincando! Tô brincando! Calma! Tá com pouco tênis também, né? Fica tranquilo, né? Esse aí? Um pé só, né? Seria bom levar um pé? Podemos dar esse aqui também? Pode! Todas as coisas que ele gosta, pode dar! Tá bom! Ele gosta desse boneco? Nossa! Ele amou esse boneco! Achou perfeito a caralho dele! Nossa, olha! Muito legal, né? Sabe quem vai gostar ainda mais? Algum fã que vai pegar! Nossa! Vai lá! Isso é muito mais legal! Vocês vão acabar com as coisas do meu filho! Lógico! Lógico! Tudo que ele gosta é pra dar! É pra ele entender depois, né? Ficar mais na cara! Que é dele? Eu vou levar na mochila? Acho que a mochila ele também... Dá a mochila! Já dá a mochila também, né? De tanto que o Cristiano Ronaldo! O tom de voz prazeroso do Chico, quando ele sabe que ele tá sendo c******, é maravilhoso! Por que tom de voz? O que que tem? Tem um prazer! Ela fica aveludada, a sua voz! Cadê? Vai ser de algum fã, hein? Né? Ele gosta dessa aqui também do Falcão, né? Não! Essa daí! Então vamos fazer a alegria! Me dá um beijo aqui que eu tenho que ir embora! Muito obrigado pela participação! Tá bom! Obrigada a você, tá bom? Seu filho é uma pessoa muito especial que vai ter menos coisas agora! Mas é por bem! Agora vai ter menos coisas pra me limpar! Então, muito obrigado e até a próxima! Tchau, Gabi! Obrigado, viu? Tchau! Valeu, valeu! É, pessoal! O restante dessa história tão bonita agora da doação dos produtos do Fred, você só assiste na próxima sexta! Olha a semblante do Fred, ele gostou muito! Ele não gosta nem de ver isso acontecendo de novo! Comente de certo sobre o assunto, Fred! Você gosta, né? Você nem é um cara tão apegado às suas coisas, né? Cara, assim, eu dou muita coisa, mas eu dou as coisas que eu escolho! Essas coisas que têm um significado na minha história, principalmente, que alguém toca, aí eu fico, mano, bem bravo! Tanto que eu não sei o que vocês fizeram aí, que você tá com a chuteira do Cristiano Ronaldo e com o tênis do Falcão na mão, então eu tô agoniado pra sexta-feira que vem! Eu não sei o que a gente fez, mas eu sei que tem gente muito feliz nesse Brasilzão, não é não, Paulo? Um monte de coisa legal, entendeu? E sentindo um pedacinho do Fred em cada um deles, né? Isso que é o mais importante, o mais legal! Grande beijo aí pra você, Fred! Obrigado pela participação! Siga o Fred no Instagram, que ele tá precisando de seguidor, né? Arroba Fred! Siga arroba o Palovita! Siga arroba o Chikungunya! E também o Desimpedidos em todas as plataformas que você vê! Até semana que vem e até a próxima! Obrigado! Tchau, tchau! Valeu!